Ele tá deixando um carro, puto que pariu, vou ter que sair da rua aqui com a bike, mano O cara vai subir a rua aqui Tá foda, viu Da minha bike nova, rapaziada Tá foda gravar esse vídeo, viu, mano Salve, rapaziada, suave Eu sou o Eric, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês hoje Mano, hoje eu vou fazer um vídeo da minha bike nova, tio Eu comprei ela hoje de manhã, só que eu não consegui gravar pra vocês Porque não deu certo, porque, sei lá Aí os caras estão zoando, não estão conseguindo gravar, rapaziada Mas é isso, mano, eu peguei a loja de manhã E já, tipo, fui dar um rolê com ela, tentei dar uns graus Tipo assim, como vocês podem ver, ela tem um paralama aqui, tá vendo Aí, mano, infelizmente aconteceu isso aqui, ó Já ralou essa bosta Olha como ficou, mano Quem será que ralou, né Ah, não sei, véi Aí, tipo, assim, eu tava tentando dar uns graus e ralou, tá ligado, ali atrás Eu não sei dar grau, rapaziada Vou fazer um vídeo exclusivo aprendendo a grau pra vocês nela, certo Eu vou mostrar lá pra vocês as peças, tipo, as peças que tem As coisas que tem nela E dando um rolêzinho pra vocês, certo Então, mano, ó Eu vou fazer um videoclipe da bike pra vocês verem, tá ligado Mas ele vai ficar muito top Vamos lá Pro videoclipe 3, 2, 1 Desgraça Misericórdia Meu Deus Sou homem, puta Saudio Ai, mano, é Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 bike nova, fazer vários vídeos com ela, certo? Deixa o like pra fortalecer, se inscreve mais pra gente bater mais inscritos, mais metas inscritos e também, mano, é... compartilha o vídeo pra geral aí, certo? Até o próximo vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Pô! Puta puta! Puta puta! Falou, rapaziada! Vitor! Mentira! Se eu comprou mesmo, tira! Aí, mano! Vem ver! Someone who knew Baby, But you know I never will So I'd choke you down just like a girl